Pessoal do Recife e região, a Sigma no próximo dia 25 de maio, a partir das 12 horas, estaremos aí com um evento que é uma exposição e testes de soluções integradas de equipamentos. Você terá a oportunidade de assistir palestras e interagir com os equipamentos na prática, os melhores equipamentos para gravação e streaming do mercado, tudo no Recife Praia Hotel, equipamentos de cinema, estaremos com a Canon demonstrando soluções desde DSLR até equipamentos de cinema, você vai ter a oportunidade de interagir com tudo isso, então não perca, é uma oportunidade única para vocês aí, Amigos do Recife, encontro vocês lá, ok?